Ah, puxa, puxa, que puxa, vocês estão aí, que legal, gente, eu tava agora fazendo uma lista de coisas assim, que eu não quero esquecer de fazer nessas férias, né, então eu tô escrevendo, não esqueci nada, mas eu tava também lendo um livro muito legal, gente, a vovó falou que eu tô assim, muito ansioso, né, ela até me deu um chá ontem, assim, antes de dormir, pra ver se eu acalmava e dormia, né, mas eu quase não consegui dormir, gente, é porque eu quero planejar tudo que eu quero fazer nessas férias, gente. Ô, Júlio, Júlio, não era uma história que a gente ia gravar? É verdade, vô, quer dizer, era pra ser, né, mas eu me distraí um pouco, tá, pera, pera, eu vou fazer como a vovó sempre fala, né, ela fala, respiro, respiro, então, Então, gente, não vai ser uma história, não, viu, vai ser um desabafo, tá, é, e o desabafo de hoje é, como controlar as borboletas da minha barriga, agora, você aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Yubi, 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 Júlio, Júlio no YouTube. Então, eu queria saber como vocês fazem quando estão, assim, muito, muito ansiosos pra uma coisa acontecer logo, né, porque as borboletas da nossa barriga cismam em ficar pra lá e pra cá, hein? É, gente, ó, então, como eu tava aqui, ó, lendo um livro sobre as borboletas, então eu vou falar sobre elas, é, ó, quer ver? É, vocês sabiam que antes da borboleta ser borboleta, ela é uma lagarta? Hã? Vocês sabem o que é uma lagarta, não é? É, é, lagarta é uma coisa, é, é, mais ou menos assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, é, isso. As pessoas geralmente falam que depois elas vão virar borboletas e ficar lindas, ó. Ó, eu já acho a lagarta linda, depois, então, rar nem se fala, né? Volta pra história! Tá bom, tá bom, tá bom. Respira, Júlio, respira. Pronto, é. Então, a borboleta mamãe, a borboleta mamãe coloca os ovos, é verdade? Elas colocam, assim, mini ovinhos, geralmente em folhas de plantas, gente. Elas sabem escolher as folhas certas pra isso, afinal, são os seus bebezinhos, não é? É, desses mini ovinhos nascem as lagartas e elas vivem felizes comendo folhas. É, quem não fica muito feliz, na verdade, é quem tem plantação de vegetais, né? Mas como é que a gente vai fazer? Elas precisam se alimentar, não é? Então, é, depois de viver um tempo, assim, como lagarta, bem feliz comendo a plantação das pessoas, elas se transformam em pupa ou crisálida, mas eu gosto mais de falar pupa, pupa. É tão legal. Pupá. Então, é, elas ficam paradinhas dentro da casinha que se formou em volta delas, né? E nesse período em que elas estão, assim, imóveis, elas sobrevivem graças às reservas... Espera aí, que essa parte eu não sei. É, reservas... Ah, elas sobrevivem graças às reservas nutritivas que elas acumularam enquanto eram lagartas. Olha só que legal! Viu, pessoal das plantações? Elas precisam comer pra sobreviver. E depois delas ficarem, assim, quietinhas por um período, quando elas estão completamente formadas, a casinha se abre, gente, e sai a borboleta toda lindona. Ah, não é demais essa metamorfose da borboleta? Ah, eu adoro, né? Ó, mas eu contei tudo isso pra dizer que a minha barriga tá cheia de borboletas voando loucamente pra lá e pra cá por causa das férias, gente! Ai, amor, amor! Calma, gente! Ei, eu não saí da história, não! É só pra explicar! Eu não engoli borboleta nenhuma! É só um jeito de falar! Quando eu tô, assim, muito ansioso, parece que tem borboletas na minha barriga! E você? Você tem borboletas na sua barriga? Quando, hein? Me conta! É, tudo que você planejou pra fazer nas suas férias você tá fazendo? Ah, me conta! Me conta o que você tá fazendo! Tá bom? É, eu vou continuar lendo das borboletas. Beijo! Fui! Ah, outra coisa muito importante, hein? Gostou do vídeo? Então, não me esqueça, dê aquele joinha aqui, está bem? Ah, tá bom, tá bom, tá bom! Dê aquele like! Aquele like aqui! Tchau, 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 tchau!